Vamos falar um pouco hoje sobre o estágio em segurança do trabalho. Com essa crise, tá complicado, na verdade, arrumar não só estágio, mas também como emprego, porque são muitas pessoas fazendo o curso e muitas pessoas atrás. Então, assim, na minha sala de aula, quando eu formei, tinha na faixa de mais ou menos 30 pessoas terminaram o curso, não conseguiram o estágio e, a partir daí, não conseguiram o emprego. E, assim, hoje, desses 30 alunos, em média, 4 ou 5 apenas estão na área. Ixi, buguei! A partir do momento que você consegue o estágio de segurança do trabalho, você pode conseguir ele remunerado ou não remunerado. E, às vezes, quando é remunerado, é um valor muito abaixo do que a pessoa recebe quando ela está trabalhando. Então, assim, fica meio que puxado, porque você, às vezes, você trabalha ali e recebe, vamos supor, 800 reais. E você sai do seu emprego para você estar fazendo um estágio, onde eles se pagam 300, 400 reais, fica um pouco puxado. Porém, tem um estágio que é não remunerado, que fica um pouco mais complicado, porque você não recebe nada por isso. Você vai ter o quê? Você vai adquirir apenas a experiência da empresa. Compensa por um lado e não compensa pelo outro. Então, assim, compensa pelo lado que você está adquirindo a experiência e não compensa pelo lado que você não está recebendo nada pelos seus serviços. Mas, levando em conta que hoje está muito complicado de estar arrumando estágio, compensa mais você estar riscando no estágio. Por mais que receba pouco, ou seja, não remunerado, tenha que ver o tempo desse não remunerado, que não compensa você fazer um contrato com a empresa, que eles vão te deixar não remunerado por um tempo acima da carga horária que você necessita para estar conseguindo o emprego após isso. Porque para estar conseguindo o emprego de segurança do trabalho, você tem que estar fazendo estágio. Então, do que vai adiantar você formar e não ter o estágio? Sendo que após você formar, fica bem mais complicado de estar arrumando esse estágio, que geralmente o estágio procura pessoas que estão de tal período e você já simplesmente formou. Então, assim, se você está no emprego, você tem que pensar dos dois lados da moeda se compensa ou não para você, naquele momento, estar fazendo esse estágio não remunerado, ou remunerado com valor bem abaixo do que você recebe. É difícil arrumar? É difícil. Você tem que persistir. Você vai em construtoras, vai em metalúrgica, siderúrgica, onde tiver a necessidade de segurança do trabalho, você arrisca estar colocando o seu currículo, você arrisca estar conversando com o RH para ver se você consegue, ou até mesmo se foi uma obra conversando com o encarregado, ou com o responsável. Concurso público, formou, vai mesmo na empresa, procura na internet, que hoje a internet é um meio que ajuda muito, até mesmo para informações de segurança do trabalho, como o NR, que sempre atualiza, tem o site do Ministério do Trabalho, mas também para emprego, você está procurando o seu estágio pela internet, você está se atualizando pela internet, mas não fique na mordomia de internet. Por quê? Internet, são muitas pessoas conectadas a ela. Vamos supor, eu estou pensando assim, ah, eu vou me cadastrar pela internet. Mas tem muitas pessoas em casa pensando da mesma forma. Então, se tem uma obra, se tem uma construção perto da sua casa, se tem uma siderúrgica, se tem uma metalúrgica, se tem qualquer tipo de empresa que necessite de técnico em segurança, vai lá porque você vai concorrer com menos pessoas do que pela internet. Arrisque pelos dois meios, não fique na sua casa pensando que, ah, eu me inscrevi pela internet, eu estou concorrendo à vaga. Não, internet igual disse. Internet está visível para muitas pessoas, pessoas além do que você imagina. Já a empresa que está próxima da sua casa, está visível apenas a pessoas próximas, que muitas das vezes eles não divulgam na internet essas vagas. E se divulgaram também, você teve um diferencial que você foi lá e deixou o seu currículo, deixou essa informação e conversou com o responsável que pode estar te ajudando a estar conseguindo essa vaga. Estágio é complicado de conseguir, mas se você corre atrás, você é uma pessoa que está disposta a estar conseguindo esse estágio, você vai conseguir, você vai atrás, você vai persistir, você vai ligar, você vai deixar seu currículo, nem que você faça uma carta demonstrando ali as suas habilidades, que você está disposto a entrar. Porque eu já fiz isso para uma empresa, eu peguei, eu deixei currículo nessa empresa. Uma vez, não me chamaram. Deixei outra vez, não me chamaram. Deixei. Falei, gente, eu vou deixar currículo uma vez por semana. Deixei uma vez por semana. Eu nem sei se o porteiro entregava, eu não sei se o porteiro rasgava, o que ele fazia com esses currículos. E o que eu pensei depois para mim? Eu falei, poxa, já deixei currículo aqui quase um mês deixando currículo. E não me chamaram. Eu peguei e fiz uma carta. O currículo, não grampiei, tá? Peguei um currículo e atrás, na folha de trás, coloquei uma carta descrevendo ali que eu tinha interesse de entrar na empresa. Fiz um texto falando tudo. Nesse texto, contei a minha experiência que eu tinha, que eu tinha muito interesse em entrar na empresa, que eu estava disposto, até alterações de horário, que eu estava disposto. E citei muitas coisas nessa carta. E por incrível que pareça, eu entreguei essa carta apenas uma vez. Eu coloquei ela dentro do envelope. Porém, quando eu fui entregar, eu tirei ela do envelope, coloquei nome nas duas e entreguei para o mesmo porteiro. Coincidentemente, eu fui chamado para um outro emprego. E esse outro emprego, eu fichei nele. Me passou duas semanas, eles me ligaram nessa empresa que eu tentei, que eu coloquei a carta. Eu fiquei meio que balançado. Ou eu continuava nesse emprego, que me chamaram, que eu deixei lá currículo uma vez, eles me chamaram. porém, era um lugar assim, que eu não tinha, na época, o interesse de estar entrando. Ou ia para outra empresa, que me chamaram, porém, eu estava na outra. O que eu fazia? Eu saía daquela, ia para outra. Eu resolvi continuar na empresa, que me chamaram, por mais que eu iria receber menos. Deixei lá currículo uma vez, e estou nela até hoje. Seis anos. Às vezes até compensa mesmo, você está pensando pelos dois lados, por mais que você recebe um pouco mais, você arriscando em uma outra coisa. É isso, até a próxima. Consiga seus estágios, vão atrás. Ixi, buguei. Clique em algum e assista. Se inscreva. Compartilhe, curta e comenta. Ative o sininho. Ninho. Ninho. Clique em algum e assista. Se inscreva. Compartilhe, curta e comenta. Ative o sininho. Seja fiel.